Os homens escravizados trabalhavam na extração da palha e do pó da carnaúba em condições degradantes. Eles dormiam ao relento em um estábulo para animais transformado em alojamento, sem camas, sem redes, nem colchões ou mesmo proteção contra a chuva. No lugar não havia banheiros nem condições mínimas de higiene. Os trabalhadores tomavam banho em um açude próximo e sequer tinham acesso a água potável. A Força Tarefa teve início no último dia 4 e envolveu auditores fiscais do trabalho, procurador do Ministério Público do Trabalho e agentes de Polícia Rodoviária Federal. Esses trabalhadores foram resgatados por nós. O que é o resgate? O resgate é tirar ele dessa condição, exigir a assinatura da carteira, o pagamento das verbas decisórias e o cadastro deles no seguro-desemprego, onde eles receberão três parcelas. Nós estaremos presentes em todo o estado do Ceará para que essa condição seja extirpada do mundo do trabalho aqui no nosso estado. E para isso nós temos a Auditoria Fiscal do Trabalho, que tem feito um trabalho diuturno para que a gente, de fato, encerre com essa condição desumana de trabalho que a gente tem encontrado. E aí Obrigado.